Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela Rede TV e também através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Chegou um momento tão esperado na noite, é o sorteio milionário da Mega Sena. É o concurso 2267, tem prêmio principal hoje de R$ 45.553.191,41. É muito dinheiro. Se você apostou, já se prepara aí com apostas em mãos. Fica na torcida porque já já você vai conhecer os seis números da Mega Sena. Nosso globo número 1 está preparado, com suporte carregado com 60 bolas, numeradas de 0 a 1 a 60 e deste globo sortearemos os seis números. E para conferir de perto e validar o nosso sorteio, eu conto com a presença de dois auditores populares, o Gabriel da Silva e a Ana dos Santos. Obrigada pela presença. Eles já conferiram de perto todos os procedimentos prévios e agora também vão validar o nosso sorteio. Então está tudo pronto. Vamos começar? Aqui as bolas estão posicionadas. Valendo! Nosso globo número 1 está girando e embaralhando as bolas para o sorteio da Mega Sena, concurso 2267. Vem chegando o primeiro número, é 48. Valendo mais de R$ 45 milhões. Vem chegando o nosso próximo número, é bola 49. Vai anotando, confira do início ao fim a sua aposta. A Mega Sena é o grande clássico das loterias caixa. Vem chegando mais um número, é bola 53. Você pode levar prêmios acertando 4, 5 ou 6 dezenas. Vem chegando a nossa próxima bola, é número 20. Cruza os dedos, fica na torcida, quem sabe hoje é a sua noite da sorte. Qual será o nosso próximo número sorteado? Ele vem chegando, é bola 32. Só falta mais um número para fecharmos o sorteio desta noite. Será que é o seu número da sorte? Vem chegando a nossa última bola, é 33. Vamos conferir, já temos aqui os nossos 6 números da Mega Sena Milionária desta noite. São eles, 48, 49, 53, 20, 32 e 33. Os auditores confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada, sorteio realizado e validado pelos nossos auditores. Daqui a pouco você pode acompanhar todos os detalhes deste sorteio, se tivemos apostas vencedoras direto no site oficial da Caixa. E a partir de agora você pode acompanhar os demais sorteios desta noite das Loterias Caixa através do Facebook e do YouTube da Caixa da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais!